E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Build Battle aqui no canal, mano. Seguinte, hoje estamos aqui pra um Build Battle bem legal. E pra me ajudar, estou aqui com a vaca, com o esquilo e com a tartaruga. Oi, gente! Oi, amigo, tudo bom? Oi, nada. Não quero falar com o Pedro. Por quê? Tô procurando o esquilo. Cadê? Tá na minha frente aqui, gente. Olha o esquilo aqui. Ah, o esquilo aqui. Olha só. Olha só, gente. Ai, gente, tô com o zoológico todo aqui. Mas bora jogar o Build Battle, bora ver os temas que vai cair pra gente. E bora ver quem é o melhor consultor desse negócio aqui, beleza? Então bora. Beleza, gente? Estamos aqui na primeira parte, entendeu? E o tema é camp. Alguém sabe o que é camp? É acampamento, né? Isso, amiga. Acampamento. É, vamos fazer. Será que campo não é campo, não, gente? Campo, campo. Não, acho que é acampamento, amigo. Ah, então vou fazer um carinho. Se não for acampamento, é que mudou na tela. Pronto. É, isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. É, gente, a gente vai errar todo mundo, gente. Então não tem porquê, entendeu? Ah, beleza e tal. Mas, ó, tô conseguindo que já meu carinho aqui do acampamento. Ô, gente, eu queria saber como é que deixa o chão de grama, que eu não sei. É só você ir na estrela do Nether e colocar ali onde tá argila e tacar o bloco de grama ali. Ah, muito bom. Muito obrigado, Pedroca. Nós devíamos ter ajudado. Eu vou ficar muito mais bonito do que o teu. Nossa, nossa, beleza. Mas e aí? Qual é a reconstrução? Não, qual é ruim em tudo, né? Porque você tem que entender isso. Falou em Minecraft, qual é ruim? Não, falou em Minecraft, o qual já tá quitando, já. Respeita eu! Tô respeitando. Tô falando verdades, ué. É, tem que aceitar agora, né, Cole? Mas, ó, o meu acampamento tá ficando da hora, hein? O meu tá ficando da hora, gente. Ai, ai, calma, 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 calma aqui. Adorei a piada, hein, Cole? Adorei a piada, amigo. O que que ele falou, gente? Entendi nada. Nem eu. Ele falou assim, gente. Ele ficou com a cara da hora e eu falei se tinha um relógio. Nossa, meu Deus! Nossa, ok, vambora. Nossa, não, fica quietinho. Tem para com as piadinhas sem graça do Pedro. Nossa senhora, gente. As meninas sem graça, a minha é boa. Nossa senhora, engraçada pra caramba, né, gente? Muito obrigado, eu já sabia. Onde que a tua piada é boa, Pedro? Aonde? Em todos os vídeos. Muito bom, minhas piadas. Eu não acho isso, não. Três minutos, aí comecei? Ricórdia! Ai, gente. Comecei o negócio todo, sério. Calma, sério? Começando agora. Atrasado! Dá tempo, eu sou bom. Eu acho que não vai dar tempo, gente, sério. O meu tá grande. Nossa, eu tô fazendo um negócio muito legal aqui, vocês vão ver. O meu tá muito grande, sério. Se for campo, eu vou matar vocês. Alguém vê no Google aí, pelo amor de Deus, o que que é camp? É acampamento, gente, tenho certeza. Já pensou não em acampamento? Eu tô achando que é campo, eu tô achando que é campo. Mas eu vou matar o Donatello. Acho que vai perder. Eu acho que acampamento é acampamente, não é não? Em inglês. Aí todo mundo dá lendário pra todo mundo, gente. Aí não acontece nada. Calma, eu vou terminar de construir? Quando eu terminar de construir, eu vou deduzir isso. Se tá certo ou errado. Nossa, falta dois minutos. E o meu, quase não terminei, gente. Quase não terminei não, não sei se eu vou terminar. Calma. Então. É o meu. O Cole que tem que saber fazer um acampamento bonito, né? Que teve a série Escoteiros, né, Cole? É mesmo? Nada a ver, porque a série Escoteiros, eu já abriu um mundo feito. Ahn... Nossa, revelações! Ué, você abriu um mundo no Minecraft, ele tá feito. Eu só fiz a casa. Mas você fez o acampamento, né? Ah, bom. Ué, gente, quer falar nada não, mas o Cole pegou o mapa da internet sem acampamento. Fez a casa da árvore lá. Nossa, que não, meu filho. Eu construí, me matei pra construir aquele negócio. Tu tem que falar uma coisa dessas? É entre aspas, né, pra você fazer todo mundo de escravo. Eu faço quem de escravo? Todo mundo aqui. É verdade, Cole. Você tem que assumir. Eu falo, amiguinhos, vocês têm que me ajudar. Aí vocês vão lá e me ajudam. Eu não tô vendo essa, não. É, então já começou por aí. Amiguinhos? Quem é seu amigo? Nossa. Eu quero mais falar com o Pedro, gente. Não, porque, Cole, eu sou seu amigo. Não, eu não sou mais. Não é. Calma. É bom de falar aqui, não? Mas agora eu não sou mais, não. De novo. Eu faço questão também. Tá, ó. Tô fazendo aqui a caminha do carinha que tá dormindo aqui. Calma, foi, foi, foi. Se não for acampamento, eu vou ficar bem bolado com o Donny. Sério. Eu vou matar ele. Relaxa, gente. Meu inglês é fluente, gente. Fluente e difícil também, né? Meu Deus do céu. Nem português tá falando, sabendo falar. Ai, gente. Falta. Ferrou. Não vou conseguir terminar. Ai, que pena. Tô chorando por você. Eu também. Nossa senhora. Olha essas gentinhas. Gentinhas nada. Calma. Glostone, 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 glostone. Beleza. Misericórdia. Calma, tá acabando o tempo. Ferrou. Ferrou. Aí, boa. Terminei o meu. Não ficou aquelas coisas, mas ficou bonito. Eu também não. Nossa, gente. Ah, acampamento mesmo. Eu falei que era acampamento? Ô, louco. Ah, não. Mas esse aqui ficou pop, gente. Não tem, não. Ficou horrível isso aqui. É um pop pela tentativa. É, um pop pela tentativa. É um pop. Ahn. Nossa senhora. Horrível, pop. Pop porque fez alguma coisa relacionada. Super pop horrível. Olha, esse aqui ficou bonitinho até. Legal. Ok. Tem um regalo. Ah, ok. Mano, o meu não tem fogueira, não. Olha o meu. Eita, ficou horrível. Super pop. Super pop. Ok pela amizade, vai. Good, good. Ok por ser bochechudo. Dei good, dei good. Vai. Olha só que magnifico tudo. Vou dar um de legendário. É, eu não. Eu não gostei muito, não. Não. Eu tô brincando, gente. Vai ser um popzão. Ficou muito simples. Cinco minutos. Olha o meu. Mas o que é isso aqui? Uma casinha pra hamster? Isso aqui, gente? É pra cobra. Nossa senhora. Largardo que mora em pico? Ok. O que é isso aqui? É um pilar? Nossa senhora. Que acampamento feio. É o do Gui, gente. Ah, não. O do Gui já foi aquele horroroso. Nossa. Olha ali o Gui. O que é isso? É o cara... Gente, não tem como terminar. Não tem como terminar. Tem que falar do meu ainda. Nem Karate, hein? Olha o meu. Nossa, Pedro. Que exagero. Era pra você essa cabana. Ah, é pra caber o... Era pro Pedro. Nossa! Tamanho de cabana. Ah, o meu ficou bonito. Vai. Ficou bonito. Parabéns. Esse aqui é mais ou menos. Ok. O que é que fez? Alguma coisa. Tá tudo muito igual. Estou dando um pop em todos. Por isso que o meu tá diferente. Meu fica grandão. Que que é isso? É uma clave pra Cobras de novo. Olha. É. Copiou do Cole. Olha, a cama fica embaixo da terra, gente. É porque já quer que enterra a pessoa. Aí, calma. Ah, ok. Porque fez alguma coisa. Ah, ficou bonitinho até. É, ficou legal. Gostei, gostei, gostei. Então tá, vamos ver quem vai ganhar. Ai, falta mais um. Falta mais um. Nossa, fiz uma cachoeirinha. Já ganhou meu ponto. Ok, ok. Porque foi uma cachoeirinha. Vai, vai. Vai, né? Eu tinha gosto de colocar a bica de água. Nossa, 15 aqui, gente. Ah, ficou muito ruim, velho. Não colocou a graminha. Isso faz diferença. Parece fogão. Ah, eu não acredito. Eu fiquei em terceiro. Eu fiquei em segundo. Aê. Mas bora, gente. Bora pra segunda partida. E bora ver se a gente vai ganhar, beleza? Então bora. Beleza, gente. Estamos aqui em mais uma partida. E o tema é soldado. Muito bom, gente. Gostei. Gostei desse tema. Gostei muito. E vocês? Já me adorei. Faz um exército aqui. Adorei, gente. Eu sou fã de Call of Duty. Ó, vou fazer um bonitão. Ah. Sabe de nada. Pode eu fazer uma arma aqui. Ah, você vai fazer soldado como? Com glitter? Por que diz isso, Pedro? Não gostei. Porque você falou com arma. O soldado tem o quê? Arma, né? Nossa, adorei. Gosto bem bonito aqui. Aqui, aqui. Beleza. Tá, aí eu vou fazer assim. Gente, o meu. O meu. Vai ficar lindo. Não sei se o meu vai ficar legal, não. Porque eu não sou muito bom pra esse negócio, não. Tá, aqui vai ficar o olho. Aqui vai ficar o olho. Tem a manzinha da V. Que tem a manzinha da V? É o maior tema bom. Ó, gente. Como é que eu gosto do soldado aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não sei que eu sei não. Ah, se você não sabe... Chora. O que é? Chora. Calma aqui. Nossa, tá fazendo mó bonito. Eu ia tentar fazer um da neve. Um camuflado da neve. Isso aqui não tem cor bonita. Nossa, todo mundo vai entender. O meu vai ser verde. Deve colocar o caixão de neve, né, gente? O meu vai ser verde. Caixão de neve. O meu vai ser verde, gente. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu vou fazer o Neymar aqui mesmo que eu vou ganhar a legendária. Já era. Calma aqui. Não pode. Tem que fazer dentro do tema. Verdade, hein. Verdade. Senão eu dou o dislike. Também dou. Ferrou, gente. Tão fazendo bonito. Aqui. Caraca, não sei se o meu vai dar tempo. Se desse tempo... Eu acho que vai dar tempo. Se der tempo, vai dar pra fazer um negócio mó da hora. Nossa, o meu vai ter 20 coloração diferente. Vocês vão ter que dar um epic. Pelo amor de Deus. Vou fazendo. Acho que vai ficar da hora. Não faz um creeper. Não faz um creeper, pelo amor de Deus. Ah, não. Vocês não estão desafiando a dona tela, não, né, gente? Nossa, já tem três minutos e eu nem firmei... Oh, meu Deus. Calma. Gente, o tempo passa igual a água aqui, gente. Nossa, senhora. Nossa, é verdade, né? Aqui. Aqui. Aí. Eu acho que ficou bom. Acho que ficou bom, hein. E o seu, você tá ficando da hora? Mais, Tome. Detestável. Deplorável. Deplorável. Nossa, o que construiu do mal é porque tá ruim mesmo. Porque, pelo amor de Deus. O quê? O meu vai ficar bonito, gente. Pode ser. Ah, Gui. Você falou que o seu tava ruim e você ficou de segundo no segundo. Ah, é mesmo, gente. Na última partida aí, eu ganhei. Eu fiquei empalhada no primeiro lugar. Então, os dois ganharam. Gostei. Gostei. Eu não gostei, não. Ladrão. Ganhou. Roubou. Que roubei pra chorar. Oxente. Todo mundo chorão aí, ó. Aqui, beleza. Nossa, que negócio complicado. Gente do céu. Que complicado. Nossa, vocês são chorão aí, gente. É que eu tô colocando 20 paletas de cor diferente aqui, Pedro. Você vai ver. Vai ficar muito interessante. Interessante. Gente, ferrou. O quê? O quê? A cara do menino ficou torta. Igual a sua, assim? Não, igual a tu. Cara de tartaruga. Essa gentinha. Calma. Desconde tanto o feio que é. Ô, louco. Não deixava. Feio esse soldado que você tá fazendo aí. Ô, louco. Falou que tá ruim a construção. Aí eu concordo. Já desistiu, já, Gui. Não tem como, não? Tá feio mesmo? Gente, ele tem a cara... Nossa senhora. Tô até dó desse menino aqui. Calma. Calma, gente. Eu tô fazendo um negócio boi bacana aqui. Calma. Ô, gente, eu coloquei um villager. Como é que eu tiro? Não tem como, Cole. É um mais perdido que o outro, gente. Não tem como, Cole. Infelizmente, não tem como. Aí ferrou. Eu acho que não tem como. Ferrou! Um minuto? Um minuto. Ah, o meu torre! Calma aqui. Beleza. Caraca, o meu ficou mó da hora. Mas pera aí, eu tenho que terminar. Aqui, ó. Deixa eu colocar a terra. Coloca a terra, vai. É, no chão, né? Aqui. Aí a gente tem que pegar... É o amarelo? Não. É o verde mais escuro aqui. Calma, vai. Vai. Ah, eu tenho que fazer o cinto dele. Ferrou. Cinto? Ah, boa ideia, Pedro. Calma. Nossa, copiando minhas ideias. Tá vendo, né? Copiando nada, não. Olha, gente. Calma. Ah, eu ia fazer um colete nele, mas não vai dar certo. Não vai dar tempo. Ah, eu ia fazer um colete nele, só que não vai dar tempo. Vai dar sim, tempo sim. Vai dar tempo sim. Vai dar tempo sim. Vai dar tempo sim. Ah, ferrou, gente. Vai dar tempo sim. Vai dar tempo sim. Vai dar tempo sim. Boa! Eu fiz o meu soldado. Ficou muito bonito, véi. Caraca. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Ficou da hora, hein? Ah, vai mais ou menos. Ah, vou dar um ok, porque ficou bonitinho. Ficou mais bonito que o meu. E o seu, ficou mais bonitinho que esse? Ei, toma em pedra. O meu eu não fiz um soldado. Eu fiz uma coisa melhor do que um soldado. O que é isso, gente? Tá parecendo o couro na série lá de Deus da Guerra. Ai, ai, mas... O que é isso? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Os Estados Unidos. Ele fez a França aqui, gente. Isso aqui é França? Não é não? França, parabéns. Ah, o meu! Ah, o meu! Eita, pega! Ah, gente, Pedro é rápido. A internet, Pedro. Ah, claro! O que é isso aqui? A internet isso aqui? Ah, meu! O meu ficou muito bonito. Gente, não vale ver isso fazendo internet. Eu tô gravando! Cadê o soldado? O soldado desse village aqui? Isso aqui, horroroso? Meu Deus do céu. O que é isso? É do futuro isso aqui, gente? Morrei. Nossa, que futuro horrendo. Não quero não. Ah, mas o meu ficou bonito. O que eu quero conhecer? O meu ficou bonito. Ó, vamos ver isso aqui. É um ciclope. Nossa, é um ciclope. É um ciclope. Ok, porque eu fiz um ciclope. E quase terminou. Mas tá aleijado, não tem braço. Calma. Ele tá na guerra, ué. Olha que da hora! É aquele soldado que fica parado. Calma, não. Não, não é. Gostei, gostei. É. Ele sabia que tinha rosto. Fica quieto, Gui. Oxi. Ele aqui tem o pescoço do Shanzek. Ah, não. É maior. Ah, gente. Meu Deus do céu. Eu quero ver do Gui. Olha. Olha só o do Gui. Ficou bom, hein? É. Nossa, achou melhor que o meu. Nossa. Olha o... Meu Deus. Ah, a dona tem que falar de... Olha lá, gente. Ah, não tô falando nada da dona tela, não. Olha aí. Olha que horroroso. Que corpo horrível, gente. Olha a cabeça maior que eu gosto. Ai, gente. Fala de criticar. Que que é isso? Ele vai me comer. Gostei. Oh, que legal isso aqui. Vou dar legendário. Eu gostei disso aqui. Eu gostei disso aqui. Opa. Olha, ficou muito da hora isso aqui também. Não, mas tem uma cachumba nele, né, gente? Olha. Meu Deus do céu. O Gui ganhou. Que é muito bom. Que é muito bom. Caraca, eu fiquei em quarto lugar. Quinto, gente. Ah, não, gente. Eu não tenho ideia, tipo. Eu tô indignado com isso aqui, gente. Já aconteceu duas vezes o Beat Battle. Deu fazer uma construção muito da hora. E me deixar lá em último lugar. Então, se vocês acham que eu mereci o primeiro lugar. E o Gui o segundo. Ou o Gui o primeiro e o segundo. Comenta aí embaixo, beleza? Quem você acha que tinha que ganhar ou não. Mas, enfim, gente. O vídeo vai por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano. Deixa muito like. E comenta aí embaixo. Que isso ajuda muito. O meu Twitter e o meu Instagram. Tá aí embaixo na descrição. E tá passando a tela nesse exato momento. Então, segue lá. Que eu posto vídeos bem bacanas, beleza? Mas é isso. Eu posto vídeos todos os dias. E é isso. Amanhã a gente se vê. E falou. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí